Mas o gordinho tá em outra mulherada, virou mato Ei, querida, tchau, obrigado Esse gordinho tá pra frente, o moleque tá estourado Ei, querida, tchau, obrigado Mas o gordinho tá em outra mulherada, virou mato Ei, querida, tchau, obrigado Esse gordinho tá pra frente, o moleque tá estourado Ei, querida, tchau, obrigado Arroi!